Amanhã é um dos dias mais temidos pelos usuários de computador, é o dia do vírus Michelangelo. Ele é apenas um entre mais de 1.200 vírus espalhados pelos computadores de todo o mundo. Alguns vírus tem data marcada para atacar e amanhã é o dia do Michelangelo. Esse vírus fica escondido dentro do computador, infectando todos os disquetes usados, mas só se revela no dia 6 de março, que é o aniversário de Michelangelo. Nesse dia ele destrói todas as informações armazenadas no arquivo, um prejuízo que pode ser irrecuperável. Mas é possível se prevenir contra o vírus, já existem até vacinas. O universo e o eso é o dia do vírus, já existem até vacinas. O universo e os dinocres de amigos deve se vermelho, não-o-o-o-o. Escolhe o vírus. Noaisia é um dos dias mais temidos pelos computadores que ocorre em contínquas de которые se mouvem à frente. Se inscreva no canal. 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 Nesse dia, ele destrói todas as informações armazenadas no arquivo. Um prejuízo que pode ser irrecuperável. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.